Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é sábado, vou iniciar mais um vlog pra vocês. Como podemos ver, estou aqui na casa da minha mãe. Eu e o Vinícius dormiam aqui de ontem pra hoje, porque a gente saiu ontem à noite, e aí depois precisava mexer algumas coisas ainda no carro. E como o meu primo vem trabalhar, ele trabalha aqui, tipo, na esquina da casa da minha mãe, aí a gente já aproveitou e já deixou o carro aqui. A gente aproveitou e dormiu. Inclusive o Vinícius já levantou e já foi lá na oficina do meu primo pra fazer terminar o que tinha pra fazer no carro. E eu vou filmar tudo pra vocês, tá? Vou filmar um tour pelo nosso carro, pra vocês verem como que ele ficou pronto. Ai, gente, tá lindo! A gente já estreou ele ontem mesmo, porque as coisas que faltam a mexer nele não afetavam em dirigir nem nada, sabe? Então é isso, estou aqui tomando meu café da manhã. Minha mãe foi montar decoração hoje. Ela teve... vai ter, né? Uma ela foi montar, a outra tá tudo ali na sala. Ó, ela já separou, que daí quando ela terminar essa festa, ela volta aqui e termina de pegar essas coisas. Vou mostrar pra vocês como que tá lá. Ó, eu não sei qual foi a primeira que ela foi montar. Eu sei que essa daqui é da Barlarina. Inclusive é de uma amiga, que me senha, eu mesmo, amiga! É da filha dela. Ai, gente, é linda essa decoração. Ó, minha mãe já separou tudo aqui, que daí quando ela chega, ela só coloca dentro do carro e vai lá montar. A minha irmã tá trabalhando agora, ela trabalha de segunda a sábado. Então todas as festas que a minha mãe tem de sábado, minha mãe tá fazendo sozinha. Hoje, como ela teve duas, ela pagou pra minha tia ajudar ela, porque ela não ia dar conta, não ia terminar na hora. Então, minha irmã não tá ajudando mais, e minha mãe na decoração. E eu ainda não posso, porque essas mesas são pesadas, então eu não posso pegar peso ainda por uns três meses. Então, ela vai por enquanto pagar a minha tia quando eu tiver, tipo, duas festas, sabe? Quando é uma só, ela consegue de boa. Mas quando é duas, e tem que entregar mais ou menos no mesmo prazo, parece que a festa começa uma hora da tarde, então é correria, entendeu? Então, gente, tomar um café aqui da manhã, e já já eu subo na oficina do meu primo pra mostrar pra vocês. Ó, aqui tem cafezinho, pão de queijo, e pão francês. Amo! Bom, já me troquei. Com esse arroz aqui, ó. Acho que vou passar calor. Só que é que nem esse aqui, não é mesmo? Vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês o carro. Cheguei aqui no meu primo. Vinícius, vai tirar o carro pra fora. Já resolveu o que tinha que resolver. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Como que tá o carro? Tá muito lindo. Agora tem ar, entendeu? Agora é calor. Pode vir. Não estou empurrando mais. Estão prontos? Então, bora lá. Espero o buzão passar, senão vai fazer muito barulho. Ó, e esse é o tamanho do porta-malas. Não, é o tamanho do porta-malas. É pequeno, não é grande. Pequeno? O do cadente era maior, não era? Você é louca, Bruna? Sério? Olha o tamanho do espelho aqui, ó. Ah, é grande. Mas passei com esse na mão pessoa. Não, ainda. Ó. Caraca. Nossa, é grande mesmo. É porque ele é pequeno, tipo assim que eu falo, ó. Vou mostrar pra vocês a parte de dentro. Gente, lá na rua da minha mãe é impossível gravar. Aí a gente vem aqui pra cada minha sogra, opa, almoçar. Aí chegando em casa eu mostro pra vocês, tá? Lá no estacionamento lá de casa. Porque, né, não passa no carro, nem nada. Porque lá na rua da minha mãe, gente, é impossível. É ônibus um atrás do outro. Então segura a ansiedade aí que a gente vai comer. E olha isso. Olha isso. Minha sogra comprou frango assado, recheado com farofa. Pensa num trem que tá cheiroso. Hum. Hora do almoço. Hora da paz aqui, ó. Meu sogra não tá nem vendo. Olá, dona Creuza. Meu sogra aqui. Ele com os beijinhos. Esse frango é da hora, ó. Eu mostrei. Vou meter a mão aqui. Olha aqui a farinha. Olha a farinha que os caras dão uma tchutchada nele. Muito bom. Bom, gente. Antes de mostrar lá na frente, eu vou mostrar aqui dentro, tá? Aproveitar que não tem nenhum carro aqui no estacionamento do nosso condomínio. E vou mostrar pra vocês, ó. A parte de dentro ficou assim. Deixa eu fechar a porta aqui, né? Pera aí, deixa eu fechar. Olha aqui, que lendo. Ó. Pera aí, gente. Esse carro aqui é legal, ó. Automático, ó. Aham. Então eu só tô aprendendo agora. Não tinha andado muito em carro automático. Aham. Então assim, para a partida, que é engatar ré, que é andar pra frente. O Vinícius tá aprendendo, né, amor? Ele tá apunhando um pouquinho. Toda hora. Aqui não dá pra enxergar, gente. Eu queria muito mostrar. Ah lá, agora dá. Ó, esse pé aqui em carro normal tem a embreagem, né? Aham, pra você trocar a margem. Esse aqui só tem o freio, esse aqui grandão é o freio e o acelerador. Então toda hora eu vou aqui na embreagem, eu vou ser. E ali pra descansar o pé. Aqui, ó. Você nem usa esse pé aqui, ó. Aham. Vou deixar pra trás. Aqui, ó. Esse carro tem uma diferença aqui, ó. Aham. Se eu coloco nesse botãozinho S aqui, ó, que chique. Mostra pro maridão isso aí, ó. Você vem e coloca aqui no S, ó. Eu habilito isso aqui, gente, ó. Tá vendo essas borboletinhas aqui, ó. Aham. Então eu troco marcha por aqui, ó. Ah, foi isso que eu tava falando pra vocês no vídeo de ontem, não tava funcionando. Aí eu fico igual o Fórmula 1. Agora isso tá legalzinho. Aham. Então aqui, ó. Só pra mostrar as coisas agora legais do carro. O que? Deixa eu pensar. Ele tá aprendendo, né, amor? Ah, tem o som, né? Ó que da hora o painel. É muito grande. É muito grande. Então aí tem o somzinho, ó, normal. Cabe seis CDs aqui, né? E já tá com o CD já. Esse carro é antigo. Ó, tá no 5. Olha como que tá alto, ó. No 20. Então tem o somzinho. Legalzinho. Você pode usar aqui, né? Colocar som se quiser. É, rádio e tal. Aham. O ar aqui é legal, ó. Eles chamam isso aqui de ar digital. Você escolhe a temperatura. Tem carro que você fica paco, paco, só põe aqui, sabe? Isso aqui você escolhe a temperatura que você quer, ó. E a intensidade, né? Tipo, mais forte, mais devagar. Tem o ar quente também. Tem o ar quente que eles chamam. Aqui tem uma coisa legal, chique, no volante, ó. Eu tô dirigindo. Aí, imagina, ó. Ele mostra a velocidade lá em cima. Tá zero quilômetros agora. Aham. Eu cheguei numa velocidade, apertei esse botão, ele trava a velocidade. Então eu tô na pista, não preciso ficar com pé nenhum lá. Eu fico assim, ó. Dirigindo com os pés fora. Ah, Vinícius, mas aí ele... Eu apertei o botão a 100 por hora. Ele vai ficar em 100 por hora. Aham. Ah, Vinícius, eu quero parar. Só aperto no freio, ele desliga. Aham, ou você aperta o botão cancelar. Mas normalmente, se você tá dirigindo, surge um carro com tudo na frente, é só você frear que ele volta e freia, entendeu? Ele não vai ficar no 100, não. Aqui, ó. Esse lado aqui, eu só troco aqui no som se eu quero rádio, CD. Aham. O volume, quer ver, ó. Se eu quero trocar a música. Aham. E aí, aqui, ó. Tem tudo, gente. Retrovisor, se eu quiser mexer lá, ó. Quero mexer aquele lado, ó. Aí, aqui, eu travo, se eu não quero que ninguém, abre os vidros. Esse aqui é bom pra Bruna, hein. Aqui, eu destravo as portas. E aqui, é os quatro vidros. Espetacular, né? E aqueles L e R? É o A do retrovisor. É, aqui em inglês, aqui é esquerda, left, né? Aham. E aqui, a direita, em inglês, é right. E esse botãozão? Esse aqui é pra mexer, ó. Não, o botãozão ali. Ah, tá. Olha lá. Tá mexendo lá, tá vendo? Ah, entendi. É que eu tava olhando pro retrovisor, que eu tava filmando. Tá vendo que tá mexendo? Aham. E aqui atrás, tá assim, ó. Ah, não, não. Mas tem umas coisas legais pra mostrar aqui, ó. Olha os porta-treco. É legal que você fica encostado o braço. Ó. Você puxa pra frente. Ele joga pra trás e ele vem pra frente. E aqui dentro, olha o tamanho do porta-treco. Olha, ele fecha aqui também, ó. Então tem esse, porta-treco. Ih, tá tão lascado, hein, amor. Nós que não gostamos de mais buzir ganga, fazer uma necessária de maquiagem e colocar aqui dentro. Tem esse porta-treco e tem esse outro porta-treco. E esse aqui também, ó. Pronto, aí. E tem mais um porta-treco aqui. Tem mais aqui ainda. É. Aqui fecha, aqui fecha. Fecha, eu gostei pra frente. Ficou legal. Agora eu vou mostrar a frente do carro. E funciona tudo, né, gente? Ó. Que não funcionava no Cadete, né? Ó lá. Tem luzinha. Ai, é muito lindo. Eu não tô vendo aí. Agora vamos ver a parte da frente. Pra quem não assistiu o vídeo de como que veio esse carro, vou deixar aqui no card, tá? Que a gente comprou de leilão. Assiste. É, porque muita gente ficou preocupada. Ficou, Vinícius, Bruna, vocês são doidos. Comprar. Gente, a gente só comprou porque ia ficar muito mais barato do que comprar o... Numa loja. E a gente comprou pra rodar. Se com aquele Cadete lá eu rodei uns pares de ano, imagina que esse aqui. Se depender de mim, ó. Mas é claro, né, gente? O Vinícius, ele leu tudo. Porque eles mostram os carros que tá... Alguma peça danificada, né, amor? Lá na descrição quando você vai comprar o carro. Então eles leram tudo. E tá tudo ok, tá? Eu acho que veio pouca coisa com problema, né? Poucas coisas mesmo. O que veio mais foi a lataria. Eu não sabia, não pegou nada de surpresa. Uma coisa só. Na hora que eu olhei, uma mangueira que eu não sabia que tava estourada, mas a mangueirinha foi... 50 quanto? É, não pegou nada. Então vamos lá na frente pra gente ver, vamos lá. Ah, o Vinícius quer mostrar aqui atrás também, ó. Aqui atrás, ó. Ele tem esse negócio aqui, ó. Se for viajar tipo em duas pessoas. Tanto pro braço, quanto pro... Colocar coisas pra comer. Vias falou que não podia comer no carro e já veio o próprio pra comer no carro. A Bruna não achou a travinha aqui, ó. Ah, tá. Eu que tava tentando abaixar. Ele tem uma trava do lado que aqui é igual aqui. Pronto. Agora vamos ver como que tá a parte de fora do carro. Ó, aqui já tava ok, né? Que cês tinham visto. Quando eu peguei do leilão, aqui já tava bala, né? Aham. Não fiz nada. É. Tá tudo aqui. A única parte que o Vinícius mexeu foi aqui na frente. Olha que lindo tá. Não tá aqui a placa. Ah, não dá pra ver. É, tá meio escuro. Quer que eu puxe pra trás pra você ver? Não, pode deixar. É que não deu pra mostrar a cor dos olhos do meu filho. Ah, amor. Não, não precisa não. Dá pra ver, amor. Aqui, ó. Dá. É só aumentar aqui, ó. Pronto. Indensidade. E assim ficou o carro. Mas, gente, ele é muito grande. Misericórdia. Eu não sei se eu vou dirigir esse carro quando eu tirar minha carta, não. Eu vou querer um Smart pra mim pequenininho. Ele é muito grandão pra poder estacionar. Gente, eu tinha um cadete, né? Eu sou o bichão do mato mesmo. Aham. Eu sou bruto. Não é nada que hora que cê vai abastecer, cê coloca ali, ó. Ah, é verdade. Tampinha. O que cê faz? Não é na chave que cê dá pro cara. Aham. Cê aperta aqui, ó. Ah, que legal. Apertei. Olha aqui. Abriu. Abriu. Ai, que demais. Da hora, né? Aham. Nossa, eu sou... Gente, pra nós é tudo novidade. Tem gente que já é normal e fala, nossa, mas vocês são... Gente, pra nós... Não, pra mim tá top. Pra mim, é. Pra gente também. Ai, que demais. Então é isso, gente. Ó. Agora estamos com o nosso carrinho. Olha, abre. Ah. Mas é besta mesmo. O que que foi? E aí, você comentou aí um pouco, não vai comprar um remédio pra mim? Ah, falei que tá com dor de Bahia, mas não falei que... Ah, deu de barriga. Eu acho que conseguiu. Se fosse, você ia tá mais alegre, mas dá um cara dessa bicha mais bonita ali, ó. Ai, amor. O povo já entendeu que vocês estavam apaixonados no que aqui em mim. Já entendemos. Vou colocar uma cadeirinha, né? Ficou lendo, não é nada. Mas é bobo mesmo. Bom, então é isso, gente. A gente chegou em casa, foi tomar um banho. Tô com blusa preta, amanhã é outra, tá? Aí a gente vai lá comprar o remédio pro Vinícius, que já tá com, acho que, uns 5 dias já com dor de barriga. 4 dias. Ela começou a passar e voltou. É. Mas por quê? Comi lanchanhada. Ontem ele comeu o cachorro quente, que vocês viram. Mas foi porque ele foi inventar... Ele já falou, já? Eu não lembro se você falou. Eu sei que ele fez mal. Ele foi inventar de comer um lanche perto de casa, que ele toda vez come. Só que dessa vez ele fez passar mal. É o lanche de linguiça, sal. Linguiça, né? É, mas a maionese do cara fica no sol, sabe? Aquela nas cadeiras, lá fora. Não, fica tipo no sol mesmo, porque é uma barraquinha, sabe? Bem pequenininha. Eu senti que tava esquisito, mas tava gostoso. Pois é. Olha lá. O que a gente fala pra essa pessoa. Então é isso, gente. A gente vai depois passar no shopping pra comer. E eu vou dar tudo pra vocês. E aí, chegou o nosso prato. Que é o mesmo de sempre. A gente não consegue comer outro. Até consegue, mas aqui, gente, é muito bom. Tudo que a gente gosta, ó. Vamos ver se é igual. Acabamos de chegar em casa, passamos lá na farmácia, ó. Comprou isso aí. Inclusive, era uma amiga atendente. Um beijo, amiga Ellen. Vai, amor. Vamos ver se melhora isso. Deixa eu ver comprimido. Estourei ele já. Eita. Oxi. Vou comer assim, ó. Diferenciado o trem. Deixa eu ver. Acho que esse aqui já foi lindo agora. É pozinho? Ah, não. Tá aqui. Não achei, mãe. Sai. Acho que doido. Sim, ó. Tem que arrancar. Não tá focando. Aí. Tem que rasgar, ó. Puxa aqui. Dezito bem grande isso aqui. Puxa aqui. Colocaram até preto, assim, ó. Pra não enxurgar e a gente não viu. Vamos assistir um filme agora. Acho que vai ser esse daí, ó. Polar. Tem cara de ser legal. Gente, ó. Vou dar uma dica. Assiste esse filme aqui, ó. Sério. É o filme melhor da vida. Eu amo esse filme. É muito engraçado. É tipo comédia romântica, sabe? É muito, muito, muito legal. Sério mesmo. Pode assistir. Eu amo esse filme. Vou começar a assistir aquele ali, Polar. Se não for legal, eu assisti com o Vinícius. Porque o Vinícius ainda não assistiu esse. Quantas vezes eu assisti esse? Qual? Esse? Ah, 799 vezes. Gente. Toda mãe assiste muitas vezes o mesmo filme. Você assiste Friends 799 vezes, ô. Amor, é a mesma coisa. Amor, não vem falar que é só mulher. Sério, gente. Eu já decorei Friends por causa dele. Se tivesse o Stallone aí, o tal. Não, mas esse cara ele é muito da hora. Tô brincando, mas esse cara é bonito, hein? Ele é. Ah. Vê como é que tá esse cara aí, o Vinícius. Ok. Então, ele é ok. Tipo, é bonito. Não, mas é filme. Ele é charmoso. Ele é charmoso. Enfim, vamos lá, começar a assistir Polar. Vamos assistir esse, vai. Põe no assistir Polar. É muito legal esse filme. Amo. Vamos lá. Eu já fiquei de dica pra vocês. Ah. Acabamos. E aí, amor? Ah, legal. Muito, né? Tô uma apaixonada. Gente, é muito legal. Sério, pode assistir. Bom, gente. Então é isso. Espero muito ter gostado do vídeo. A gente não assistiu o filme Polo, mas já quero assistir. Acho que vou assistir amanhã. Ou depois, não sei. Então é isso. Espero muito ter gostado do vlog. Não esquece de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.